Jogos em mídia digital barato é na Kratos Games, link aqui na descrição E jogos físicos e videogames antigos e novos é na Forasteiro Games Whatsapp na tela ou link aqui na descrição Personalize seu console comprando uma skin na Pop Art Skins, link na descrição Fala aí galera, beleza? Guto aqui de volta com mais um vídeo pra vocês E mano, finalmente agora saiu a lista oficial dos jogos PSN Plus A lista oficial, claro, dos jogos grátis do mês de Fevereiro Aí no PS4, PS3 e PS Vita Foi um vídeo de rumor e outro vídeo de vazamento E por incrível que pareça, mano, nenhum dos jogos daqueles rumores ou especulação Está aqui na lista oficial, ou seja, aquilo realmente era rumor ou especulação que não se confirmou Mas enfim galera, a lista oficial está aqui, eu vou repassar ela pra vocês Mas antes, clica aqui embaixo no gostei e se inscreve aí se é novo pra não perder nenhum vídeo Se inscreve aqui todos os dias e bora logo dando uma olhada aqui nos jogos, beleza? Começando com o primeiro jogo galera, inclusive o melhor da lista, tá? O jogo NEC Esse jogo aí foi um dos primeiros exclusivos que deu as caras no Playstation 4 Lá em 2013, quando ele foi lançado, final de 2013 Esse foi um dos únicos, eita porra, quase que a palavra não saiu Dos exclusivos que lançou pro PS4 E agora ele vai estar dando de graça, ele já foi especulado antes que poderia vir de graça em algum mês E agora que sim o jogo vai estar de graça Esse aí, mano, sério, quem tem um PS4, baixa esse jogo de graça, mano, sinceramente Vai compensar demais O jogo é muito bom, eu já joguei, eu tenho ele inclusive, já zerei Principalmente pra quem gosta de aventura Ele é muito bom mesmo, e vai estar de graça em fevereiro Outro jogo de graça também no PS4, galera, o jogo Raimi, ou é Rimi, sei lá o que fala Que é um jogo de aventura também, eu não conhecia, mas ele vai estar de graça É mais um jogo daqueles jogos arcades, né? No caso no Playstation se chama Indie Pra quem gosta de jogos assim, quiser baixar, vai estar de graça É uma boa, né cara? E se não gostar também é só excluir a de graça, como eu sempre digo, certo? Outro jogo de graça, galera, já no PS3, o jogo Spelunker HD Que é um jogo que eu também não conhecia, mas como vocês estão vendo É um game 2D, de lado, pra quem gosta de jogos assim Interessante, né? Vai estar de graça Só baixar, jogar e se divertir É aquele jogo de obstáculos e tal Eu gosto de jogos assim, galera Eu não sou tão fã, mas um pouco, sim, eu gosto E eu tenho certeza que muitas pessoas aí também gostam de jogos assim E vai ser uma boa, hein cara? Ainda mais de graça No PS3 também, galera, o jogo Mugen Souls Z Também não conhecia, certo? Não sei o que dizer do jogo Mas, como vocês estão vendo É um jogo meio chinês, sei lá, japonês Não sei Não soube descrever ao certo Que estilo de jogo é esse? Mas tá aí É outro jogo que vai estar de graça Esse jogo aí, sinceramente, ele não foi caminhar a cara, não Outro game, galera, já no PS Vita É o jogo Eschiller Em, sei lá Nem sei se é assim que fala o nome do jogo Mas esse game, vocês estão vendo aí Mais um jogo 2D Pro PS Vita Pra quem tem PS Vita Baixa ele que vai estar de graça PS Vita é um console assim que, sei lá, mano Ele já tá extinto, né? Então, quando qualquer coisa que vem pra ele Tá bom, tá ligado? Então o jogo aí vai estar de graça nele no mês de fevereiro Outro game, galera No PS Vita, com cross-buy No PS4 O jogo Grand Kingdom Eu acho que é assim que fala Mais um jogo japonês aí, tá? Não curto jogos nessa pegada Mas pra quem gosta vai estar aí, mano De graça, hein? PS Vita com cross-buy no PS4 Quem tiver os dois aí Consegue jogar ele nos dois consoles, beleza? Então, galera Esses aí são os jogos gratos Para os assinantes de PSN Plus Plus, né, no caso Aí no PS4, PS Vita, PS3 Eu só gostei do NEC Sinceramente, eu só curti o NEC dessa lista Ele vale por todos, inclusive Pra quem tem PS4 aí Mano, aproveita esse jogo, cara Ele é muito bom Eu tenho ele aqui Já zerei Recomendo, beleza? Então essa é a lista Espero que vocês tenham gostado Comenta aqui embaixo se vocês acharam E avalie o vídeo E também, mais uma vez Se esqueceu de clicar aí embaixo No gostei Clique aí no gostei E me segue aí Na Twitch TV Que eu vou estar fazendo live lá Hoje ou amanhã Acho que hoje eu vou fazer uma live lá Twitter e Instagram Tá aí na descrição E é isso, galera Valeu, falou e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho